Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras. Que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite aos presentes, boa noite aos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Por favor, peço a gentileza de desligarem os celulares e se chegarem mais aqui próximo, aqui temos o vento bom. Fiquem à vontade. Que Deus os abençoe. Muito obrigada pela presença de todos. Nós temos palestras todas as terças e sextas-feiras às 20 horas, que podem ser acompanhadas nos seguintes endereços. www.sementesdaboanova.org barra rádio web ou www.facebook.com barra Sementes da Boa Nova ou através do nosso aplicativo que pode ser baixado na sua Play Store. Antes de iniciarmos os trabalhos da noite, daremos alguns avisos. Durante as nossas palestras, ocorre a evangelização infantil que atende crianças de 4 a 12 anos. O atendimento fraterno também ocorre todas as terças-feiras, terças e sextas-feiras, das 18 às 19h45. A biblioteca, a livraria, está disponível também todos os dias da semana, das 18 às 20h. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. O primeiro ano é o Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo ano é o Livro dos Espíritos. O terceiro, o Livro dos Médiuns. Temos ainda o estudo do livro O Céu e o Inferno. Maiores informações direto na secretaria. Temos também o Clube de Leitura. Os encontros acontecem uma vez por mês. Sejam curiosos, participem, vocês vão gostar demais. Temos a distribuição de cestas básicas às famílias carentes. E também o grupo Meimei, que confecciona enxovais para bebê. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa, os moradores de rua, todos os sábados, das 15 às 18h30. E a distribuição a partir das 19h. Aos sábados também, a partir das 18h, temos o Encontro da Mocidade, com idade a partir de 13 anos, e o grupo de teatro. Quem quiser participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais, assim como participar dos cursos do teatro e do Clube de Leitura, por gentileza, procurar a secretaria. Começou agora, a partir de hoje, a partir das 18h, já começou a Feira das Nações. Temos, ou seja, o centro está com uma barraquinha lá na praça, aqui na Avenida Iperuígui, uma barraca da China. E eu convido a todos para prestigiar, que vai essa feira até o dia 3 de novembro. Ok? Nós estaremos por lá. Nós também temos um grupo de psicografia, do qual irei uma mensagem do dia. Outras reflexões. Em ato contínuo, a mente despeja em borbotões o fruto de sua criação. Quando encarnado, este mecanismo pré-existe, semi-adormecido em razão da substância material própria dotada para este fim. Quando, em vez, a mente em desalinho permite manifestações deste já-ex, e sua abundância e constância produz a chamada loucura nos mais variados matizes. Já a criatura desencarnada, não tendo mais este natural amortecedor, passa a produzir em larga escala e em ato contínuo o tal mecanismo. Quando equilibrado, se faz portador de inúmeros processos criativos de beleza e perfeição. Mas, quando em desatino, torna-se seu próprio algoz, porque se vê permanentemente diante de sua própria enfermidade aviltada pela mente doentia em forçoso processo purgatorial. Deus não quer o sofrimento de suas criaturas, mas permite que as vivencie pelas leis de causa e efeito sua própria sementeira. Fazei, então, irmãos, o agora, o esteio do amanhã, a fim de que a mente sagia seja a escada de Jacó. Fiquem em paz. Fiquem em paz. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a sua benevolência, a Jesus Cristo por seu apoio nesse dia, aos amigos de luz que se preparam essa casa desde o princípio do dia. vamos respirar, agradecendo profundamente a oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos um pouco mais sobre a doutrina. e assim, façamos juntos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vou pedir a presença da nossa sempre irmã querida aqui presente, Mônica Bonaparte, com a palestra Sono, Sonho e Sonambulismo. Por favor, Mônica. A Mônica vem de Taubaté. Pinda. Pinda, desculpa. Boa noite a todos. Eu escolhi esse tema junto com o Mário porque eu achei assim que é muito interessante. Uma coisa bem profunda, a parte dos sonhos, e muito interessante para a gente transmitir. Para vocês. Então, eu pus primeiro uma parte para a gente pensar só que eu tenho que ligar. Pensar um pouquinho, eu pus primeiro uma parte do que a medicina acha dessa parte do sono, das doenças ligadas ao sono, de tudo o que acontece quando a pessoa tem algum distúrbio no seu metabolismo afetado ou que afete o seu sono. Estou indo só para frente. distúrbios que provocam consequências adversas na vida da pessoa. O sono pode provocar todas essas dificuldades, como diminuir o seu rendimento diário, aumentar a propensão a distúrbios psiquiátricos e déficits cognitivos. Lógico que é uma pessoa que já tem uma predisposição, mas se ela tem junto uma doença que afeta o seu sono, isso pode se intensificar. Risco de acidentes de tráfego, porque ela tem sono durante o dia. Falta absenteísmo no trabalho, ou seja, ela falta no trabalho porque ela não aguenta no outro dia trabalhar. Pode comprometer sua qualidade de vida. Então, a medicina, ela reconhece três grandes grupos de distúrbios do sono, que são insônia, sonolência excessiva, comportamentos anormais durante o sono. Eu fui procurar, tem um quadro enorme de doenças, um quadro gigante de doenças ligadas ao sono, mas as principais são a apneia do sono, que ela traz, a apneia é quando a pessoa para um pouquinho de respirar, ela para um pouquinho de respirar, isso traz repercussões cardiovasculares, como as doenças coronarianas, arritmias, hipertensão arterial, doenças metabólicas, endocrinológicas, como obesidade, alterações do crescimento, doenças neurológicas, pessoa com quadro de dores, epilepsia, pessoa que é epilética, ela pode aumentar o número de crises epiléticas, déficit de atenção, até uma estatística diz que tem mais AVCs, que é derrame as pessoas que têm alterações do sono. Estou com uma dificuldade de passar. Quer passar para mim? Doenças gastrointestinais, doenças psiquiátricas, tudo isso pode aumentar o índice quando a pessoa tem uma doença do sono, relacionada a alterações do seu sono. Então, os médicos falam o quê? Próximo. Que você, antes de dormir, eles instituem, tem muitos médicos que instituem, médicos que tratam disso, que hoje em dia é uma especialidade, dez hábitos, dez mandamentos de bons hábitos para você garantir um bom sono. Então, garantir o horário de deitar e deslevantar, manter esses horários, exercícios físicos diários, pelo menos 20 minutos, evitar estimulantes, como café, chocolate, refrigerantes, não fumar, a nicotina, ela é mais estimulante que a cafeína, evitar consumo de bebidas alcoólicas, evitar dormir no período da tarde para a pessoa que tem insônia, não comer em excesso antes de dormir, outros problemas, como você ficar pensando nos seus problemas, nas contas a pagar, em tudo que você tem que fazer durante a semana, fazer uma limpeza mental também, relaxar, tomar uma boa ducha, ler um bom livro, ouvir uma música e conciliar com o bom sono. E aí, divide o sono em algumas fases. A primeira fase é a fase do adormecimento. São aqueles primeiros 15 minutos quando a pessoa ainda está entre o sono e a vigília, ainda está um pouco acordado e um pouco dormindo. Mário, eu vou pedir para você passar aí, porque está difícil o trocador. Então, volta um Mário para mim. Volta mais um. Aí. A segunda fase do sono é onde começa a acontecer uma diminuição dos movimentos respiratórios, do ritmo cardíaco da pessoa que está dormindo. Ela está começando a dormir. Próximo. E aí, o que acontece? Aí ela já entra num sono mais profundo. As ondas cerebrais diminuem, o ritmo cardíaco cerebral diminui também. Próximo. A terceira fase, então, é aquela que entrou no sono profundo. A quarta fase. A quarta fase é quando esse sono se aprofunda mais e é quando a pessoa consegue realmente repor suas energias, fazer uma limpeza do seu cérebro, repor suas energias. Próximo. E a quinta fase. É a fase que nos interessa mais aqui na nossa palestra. É uma fase que nós, quando dormimos, depois daquele sono profundo, a gente entra nesse sono REM. Aí acontece ao contrário. Nosso cérebro estava mais lento, nosso batimento cardíaco estava mais lento. E aí aconteceu o quê? Nesse sono REM tem uma aceleração. Tem movimentos dos olhos, acelera o metabolismo cerebral, acelera um pouquinho o coração. E aí o que acontece? O fenômeno do quê? Do nosso espírito se desprender do corpo físico. Nessa fase do sono REM é a fase que sonhamos. Próximo. Os sonhos, então, eles são divididos, na interpretação dos nossos sonhos, em fisiológicos, psicológicos e espirituais. Próximo. O que é o sono fisiológico? O sono fisiológico é assim. Você está dormindo, só que está entrando frio no seu quarto. Está muito frio. Então, o cérebro da gente interpreta aquela sensação como começa a sonhar que você está na neve, que você está abandonado em um campo frio. Ele começa a sonhar exatamente aquilo que você está sentindo. Ou se você está com vontade de fazer xixi, você começa a sonhar que foi no banheiro e fez xixi, que está gostoso. Então, é uma interpretação fisiológica que o seu cérebro tem do que está acontecendo com você naquele momento. Próximo. O sonho psicológico. Aí eu dei o exemplo de um bancário, que ele estava lá trabalhando com muito trabalho para fazer conferências. Então, ele sonha o tempo todo que ele está no banco, que ele está conferindo os extratos. Então, é uma dramatização daquilo que aconteceu com a pessoa ou o que está acontecendo naqueles dias na vida dela. Próximo. E o sono espiritual, que é onde a gente quer chegar. Kardec disse que o sonho é uma lembrança de uma atividade desenvolvida pelo espírito no mundo espiritual durante o sono. E ele dizia sempre que era emancipação da alma. Então, o que acontece? Naquele sono REM, a hora que a gente tem a capacidade de desprender o nosso espírito do corpo, e a gente vai para o plano espiritual. Nós vamos trabalhar, aprender no plano espiritual. Então, esse momento do sono em que o nosso espírito se desprende do corpo físico, próximo. Mas ele continua sempre ligado por um cordão fluídico. Um cordão fluídico, que é o que, quando a gente está lá no plano espiritual, ou trabalhando, ou aprendendo, os desencarnados sabem que nosso espírito é um espírito encarnado, porque ele está ligado por esse cordão fluídico. Próximo. Como que podemos distinguir, então, aqueles sonos fisiológicos, psicológicos, dos problemas que a gente está vivendo, do que o sono espiritual, que vai trazer alguma coisa importante para o nosso conhecimento? Então, geralmente, esses sonos fisiológicos e psicológicos, eles são nublados, eles são confusos. E os sonos espirituais, que a gente cita, é uma oportunidade que a gente tem, que os espíritos têm, de nos trazer algum ensinamento. Algum ensinamento, alguma mensagem. E essa capacidade de lembrar desse sono espiritual, hoje em dia é considerado até como um tipo de mediunidade. Muitas pessoas dormem até com um caderninho do lado, porque a capacidade de lembrar do que teve de profundo no seu sono é uma capacidade mediúnica. Então, dá para a gente perceber. Às vezes a gente acorda e fala, nossa, olha que sonho confuso, sonhei com problemas que eu estava passando. Ou então, não, hoje eu tive um sonho que realmente foi uma coisa importante, foi uma coisa profunda. Então, é chamado de sonhos espíritas também, quando surgem com a frequência e que você consegue distinguir a profundidade desse sono. Próximo. E o que são sonhos repetitivos? São sonhos recorrentes, que as pessoas às vezes dizem que sonharam isso desde criança, aquele sonho voltava e voltava. Ele pode ser o quê? Uma dramatização de alguma coisa que você viveu nessa vida ou em outra vida, que está gravado lá no seu espírito e transmite para o seu cérebro e ele começa a trazer aquilo de volta. Às vezes, uma coisa mal resolvida ou realmente um problema que tenha passado. Então, esses registros estão sepultados no nosso inconsciente e vêm à tona enquanto a gente está dormindo e sonhando. Próximo. E por que realmente a gente não lembra perfeitamente do sonho, desse sonho espiritual? Se a gente viaja, vai lá, aprende, participa de palestras, de ensinamento, faz encontros com nossos entes queridos que já foram. Porque esse aprendizado, quando a gente vai, é vivido só pelo espírito e não pelo nosso cérebro. O nosso cérebro é um órgão, apesar de ser o órgão mais desenvolvido do nosso corpo físico, com um metabolismo surpreendente, com neurotransmissores, ele não é igual ao espírito. O aprendizado do espírito é muito maior, é muito mais sensível. Então, quando o espírito volta e se acopla de novo ao corpo, muitas vezes o cérebro deturpa um pouquinho tudo o que foi vivido, porque ele não foi vivido por ele. Ele capta essa informação, mas de uma maneira mais grosseira. Então, é porque o cérebro físico não foi utilizado na experiência. E no retorno ao corpo, a matéria desse, pesada, grosseira, não permitiu o registro completo das impressões trazidas pelo espírito. Próximo. O cérebro nosso tem uma grande capacidade de registrar os fatos, mas ele registra quando ele usa os cinco sentidos, que é o tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição. E isso não foi usado, porque a gente estava lá só em espírito. E isso também, a gente pode fazer uma correlação com o que acontece nas outras vidas. Por que nós não lembramos de tudo? Porque isso também está registrado, apesar de que não nos é permitido lembrar de tudo, para vivermos aqui uma nova experiência, mas também uma explicação científica é que foi vivido pelo espírito, e não pelo cérebro. E quando a gente reencarna, a gente ganha um cérebro novinho, um cérebro zero quilômetros, ele fala. Então, o que acontece? O cérebro zero quilômetros não está guardado todas essas informações. Então, o impacto dessa junção nem sempre é possível lembrar. Próximo. Então, essa imagem eu acho que transmitiu bem assim. Imagina todos esses raios, tudo que cabe guardado no nosso espírito, e tudo que cabe no cérebro material mesmo, físico, do nosso corpo físico. Próximo. E o que acontece também quando a gente se liberta do nosso corpo físico? Se a gente se liberta, a gente faz essa emancipação da nossa alma. A gente sofre contato e influências de bons e maus espíritos. Então, os bons espíritos, eles podem também atuar para nos ajudar. Porque a gente vai lá, tem uma experiência grande. E, às vezes, o bom espírito, o seu protetor, o seu guia, ele trabalha para que você lembre, às vezes, não tudo, mas a ideia principal do que você foi lá aprender. Então, você volta com inspirações, com ideias para fazer na sua vida. Às vezes, assim, até com uma lembrança de um amigo para você procurar. Então, assim, os bons espíritos te ajudam nisso. Nessa volta, trazer a principal mensagem que você foi captar. Só que, quando a gente vibra de uma maneira ruim, pensando em problemas, desejando o mal, nossos pensamentos o dia todo é de rancor também, o que vai acontecer? A gente vai se aproximar de quem tem mais afinidade, que são os maus espíritos, que podem também influenciar nessa hora do nosso sono. Alguns livros descrevem isso muito bem. Tem um livro que é Libertação. O André Luiz, no livro Libertação, do Chico Xavier, ele conta. No livro, eles vão, numa equipe, tentar fazer um resgate de uma moça que está aqui na Terra e está sendo obsediada, que é a Margarida. Só que eles não vão só na Margarida, eles vão tentar ver o que está acontecendo lá, com aqueles espíritos que são de um nível ruim, que sofredores, que estão fazendo vingança com ela. Eles vão lá conhecer esse grupo que está fazendo essa obsessão e tentar demovê-los de fazer isso com essa moça que é parente de um deles. E, quando eles estão lá, hospedados nessa região, eles escutam uma mulher, eles citam direitinho, conversando com a outra, uma encarnada, a outra desencarnada. E ela está em sonho. E lá ela está escutando todas as orientações ruins do que ela deve fazer aqui quando ela acordar, que ela tem que obrigar o marido dela a não frequentar nada religioso. Então, ela volta com essa ideia de obrigar o marido a fazer o plano delas de antes de encarnação. Você tem que me ajudar, você tem que continuar o nosso plano ruim. Não deixe ele ir no grupo de oração. Então, por quê? Porque, durante o dia, essa mulher vibrou de uma maneira que ela foi parar onde no sonho dela? Lá naquela zona inferior. Então, do mesmo jeito que os bons espíritos podem nos ajudar, os maus também podem nos atrapalhar. Por isso que tem toda aquela higiene mental que o médico recomenda antes de dormir. Nós, como espíritas, também temos que pensar que isso também faz parte para que sejamos levados para um lugar bom no nosso sono. Próximo. Então, o sono e o sonho na visão espírita. O que diz? Por isso a importância de termos uma conduta moral elevada, com boas companhias, leituras e músicas. As nossas companhias do dia serão as nossas companhias da noite. Eu acho essa frase pesada. O que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, com quem a gente anda, é com quem a gente vai se encontrar nos nossos sonhos. Nosso pensamento vai atrair espíritos encarnados ou desencarnados que tenham a mesma sintonia que a nossa. E, através dos sonhos, então, a gente chega à conclusão que a gente vai fazer o quê? Contato com amigos, com parentes, com instrutores e também com desafetos. Próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem vários capítulos da questão 400... Não, o Livro dos Espíritos, da questão 400 em diante, tem muitas questões que falam do sono, do sonho e do sonambulismo. Eu acho bem interessante, depois, se vocês quiserem ler, como é profundo, como entra em situações muito profundas. Aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo é que diz o sono foi dado ao homem para reposição das forças orgânicas e morais. Enquanto o corpo recupera as energias que perdeu pela atividade do dia anterior, o espírito vai se fortalecer entre outros espíritos. e sonhos proféticos. Existem sonhos proféticos em que a pessoa possa ter visões de acontecimentos futuros? Próximo, Mário. Sim, existem, sim, sonhos proféticos. E esses sonhos exprimem, geralmente, a intenção de alguns mentores de nos ajudar. ou, às vezes, só de nos dar um aviso de um perigo ou, realmente, de fatos que vão acontecer. Alguns fatos até importantes na nossa vida. Próximo. Próximo. Pode voltar, Mário. Eu falei mais para você. Então, a premonição. A premonição, então, aquilo que eu falei, pode apenas exprimir um aviso ou, realmente, alguma coisa muito importante que ocorrerá. Próximo. Aqui eu coloquei um exemplo do presidente americano, que foi Abraham Lincoln. Ele foi presidente americano de 1861 a 1865. E ele foi assassinado em pleno teatro. Ele foi em um teatro assistir uma peça e o ator era um sulista. E ele foi informado que eles tinham perdido a guerra. A guerra civil naqueles dias. E ele viu o presidente lá e assassinou o presidente lá no camarote, que nem essa cena diz. Só que o que aconteceu com ele de curioso é que, um dia antes, ele sonhou. E ele narrou isso para algumas pessoas, para a esposa, para a família. Ele sonhou que ele estava na Casa Branca, que é o Palácio Presidencial, nos Estados Unidos, e tinha um velório. E ele perguntou para o segurança, falou de quem esse velório. Eles falaram do presidente. E ele contou para a família. E isso aconteceu um dia depois. Então, a gente não sabe se seus mentores quiseram só preparar o seu espírito ou foi um aviso que talvez ele podia, mas totalmente difícil de prever. Próximo. E aí, falando dos sonhos, a gente lembra do Freud, que é um médico neurologista. Ele era austríaco, que mais a gente ouve falar. A gente toda hora fala, é isso, é só Freud que explica. Então, ele foi realmente muito famoso, psiquiatra e neurologista, só que ele era uma pessoa extremamente materialista. Então, para nós, pensando no mundo espiritual, ele não seguia nada que lembrasse a nossa teoria espiritual. Então, ele falava que o sonho é a consumação das paixões racionais reprimidas quando estamos acordados. Próximo. E já, uma outra pessoa muito conhecida, que é Jung também, os médicos, os psicanalistas seguem Jung, e isso, olha, ele era um suíço, que ele nasceu em 1875. E olha o que o Jung falava, como já parece muito com o que a gente acredita dos sonhos. Para Jung, o sonho era um sopro da natureza que tinha uma função compensadora. A mente não é, no pensamento, uma folha em branco, mas sim um reservatório de imagens que o homem acumulou desde eras primitivas. Então, se o homem acumulou desde eras primitivas, ele já dá a entender que ele acreditava em outras existências da nossa alma. Próximo. E aí, eu pus duas questões só do livro dos espíritos, porque eu achei essas duas muito importantes. A pergunta é, como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? E o espírito responde, pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-se que o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e, algumas vezes, prevê o futuro. O espírito adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com demais espíritos, quer desse mundo, quer do outro. Então, quando estamos libertos, nós assumimos as funções que o nosso espírito tem, muito maior do que aqui, encarnados. Próximo. Isso é continuando. Dizes frequentemente, na mesma questão do livro dos espíritos, tive um sonho extravagante ou um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Ele quer dizer, mas não é verdade. A pessoa acorda achando, não, mas isso não é verdade, é um sonho absurdo. E o espírito fala, Enganaste é a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em uma outra existência ou em outra ocasião. Então, às vezes, a gente sonha em umas coisas que pode ser que isso já está guardado no nosso subconsciente de outras vidas ou até uma premonição do que possa acontecer. Próximo. Aí, continuando, ainda é uns dizeres do livro dos espíritos. Do livro dos espíritos. Quando dorme, o homem se acha por um tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonhos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes, viajam, conversam e se instruem. Próximo. Então, essa imagem, eu acho que representa bem assim, porque eu tenho a sensação que o nosso espírito, quando sai do corpo, ele sente uma liberdade, adquirir totalmente a sua potencialidade fora do corpo. Próximo. Outra questão que é bem interessante. É necessário a completa emancipação, é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? E ele responde, não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre sua liberdade. Em torpor é quando você está quase dormindo, o seu metabolismo está baixo, o seu coração está tranquilo. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Que o corpo concede ao espírito. Desde que haja uma prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre, quanto mais fraco estiver o corpo. Então, nessa questão, eu fiquei pensando nos monges, que eles meditam. E eles meditam, e o seu corpo físico está no metabolismo muito baixo, sem movimento, quietinho, eles meditam por horas. Pode passar o próximo. E o próximo. Então, eu fiquei imaginando isso, e mais para frente a gente vai ver uma outra definição, que eu acho que comprova isso realmente. Que esse tipo, a meditação, a gente diz que a meditação, a gente está aberto a receber instruções dos espíritos, você está silenciando o seu coração e sua mente. E, com certeza, também podendo fazer esse processo de emancipação do seu espírito. Próximo. E aí, o sonambulismo. O que é o sonambulismo? O sonambulismo é um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho. É um estado em que maior amplitude adquirem suas capacidades. Então, o sonâmbulo, ele não lembra, porque ele usa o corpo só para fazer alguma coisa que o espírito necessita. Mas a experiência é totalmente espiritual. Só que existe sonambulismo espontâneo, que a gente vê, às vezes, a pessoa anda dentro de casa, a família comenta, fala. E existe um sonambulismo magnético, que alguns psicanalistas induzem por passos magnéticos, a pessoas a fazer essa experiência sonambúlica. E esse estado de sonambulismo, a capacidade do espírito é maior do que ainda no sonho. E ele está só usando o corpo, como usam os espíritos lá do Allan Kardec, usaram a mesa, bateram na mesa, usam um objeto. E o corpo torna-se um objeto. Só que as pessoas que estiveram junto com esses sonâmbulos puderam observar isso. A capacidade, o espírito está em plena capacidade de si mesmo podendo transmitir algumas mensagens, receber algumas mensagens dos seus mentores. Então, é uma coisa muito profunda. Próximo. O que acontece? É aquilo que eu falei. Ele usa o corpo só como se fosse uma manifestação física de alguma coisa que ele necessita fazer. Mas é uma experiência totalmente espiritual. Próximo. E tem duas outras definições no livro dos espíritos, que é o êxtase e a dupla vista. O êxtase, ele define como um sonambulismo mais apurado, onde a alma é ainda mais independente. No êxtase, o espírito penetra num mundo desconhecido, o mundo de espíritos superiores. E ele cita também que existe algumas... Alguns mentores estão juntos desse espírito, que existe alguma restrição, que ele é resguardado. Porque ele atinge um mundo tão superior e tão divino que ele pode ter vontade de nem voltar, nem resgatar aqui, voltar para o seu corpo físico. Então, algumas coisas não são permitidas para um espírito que entra nesse estado de êxtase. Mas é um estado mais evoluído, mais puro do que o sonambulismo. E a dupla vista, que é quando acontece essa emancipação da alma em que a pessoa está acordada, ou seja, no estado de vigília. E esse fenômeno, então, é conhecido como segunda vista ou dupla vista. E eu acredito, então, que isso cabe direitinho naquela história que a gente falou dos monges, porque eles estão acordados. Só que eles têm essa capacidade de emancipar o seu espírito e sair do corpo e ter os mesmos aprendizados que a gente tem no sonho. Próximo. Então, se a gente fizesse um resumo, a gente iria dizer o quê? Que o sonho funciona como um treino para desencarnação. Todas as noites, quando a gente se liberta do nosso corpo para o sonho, para aprender, para ir em outra dimensão, a gente adquire a mesma capacidade que a gente vai ter quando a gente desencarnar. O sono viabiliza o encontro com entes queridos e com bons espíritos. E o sono possibilita oportunidades do progresso espiritual. E aí, é um filminho que eu vou colocar para vocês, com imagens dos sonhos, para a gente pensar um pouquinho em tudo o que acontece com a gente todas as noites. Pode ir, Mário, próximo. Então, quais são os seus sonhos? Quais são os nossos sonhos? O que acontece quando a gente se liberta à noite? Será que a gente vai para a colônia espiritual, um lugar bonito, desenvolvido? Aprender? Ou não? Ou será que os nossos sentimentos ruins do dia a dia vão nos levar para as zonas baixas de sofrimentos, de espíritos animalizados? Não é isso que a gente quer, né? A gente quer se libertar e ter experiências de ir para outros planetas, outras galáxias. A gente pode se encontrar com espíritos mais evoluídos. A gente pode aprender. A gente pode participar de reuniões onde existam anjos sublimes, espíritos de luz. Trazer depois essa informação de todo esse estudo que a gente foi fazer lá, protegidos. E nosso coração? O que está dentro do nosso coração? O que a gente projeta das nossas fantasias, das nossas lembranças do dia a dia, nesses sonhos que a gente tem? O quanto é realmente a nossa sintonia projetada no sonho? Ou então quando o nosso espírito se liberta, se emancipa, a gente pode abrir uma porta e passar para o quê? Para a luz. Passar para uma experiência de luz divina, de aprendizado, de paz. Atravessar um túnel da nossa evolução, né? Um túnel da nossa evolução, progredir a cada dia quando a gente dorme, uma oportunidade. Rumo aos ensinamentos de Jesus, que é o nosso mestre, né? O nosso guia. E se a gente pode sonhar, a gente pode fazer. Essa frase é de Walt Disney, uma pessoa que foi também visionária, né? E de uma espiritualidade muito grande. Então eu desejo a vocês bons sonhos, que o nosso comportamento do nosso dia seja tão bom, que nos leve sempre para áreas evoluídas, de aprendizado. E todo dia a gente tem essa oportunidade, isso é importante. Obrigada a vocês. Bons sonhos, meus irmãos. Que todas as noites possamos nos entregar ao amor de Jesus, a nossa consciência tranquila, de dever cumprido, para que possamos aprender, continuar aprendendo, mesmo durante o descanso do corpo físico. e agradecendo a Jesus, agradecendo pela oportunidade do aprendizado. vamos pedir ao mestre Jesus, que nos acompanhe, aos nossos lares, que nos acompanhe durante essa noite de descanso, para que possamos fortalecer em nossos corações, para que possamos fortalecer em nossos corações o nosso caminho. Amém. 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 Amém.